Olá amigos, a parte mais longa do livro de Jó começa no capítulo 3, quando ele passa a manifestar como se sentia em relação ao gosto amargo de seu sofrimento. A partir dali, começaria aquele que é considerado por muitos o maior debate de toda a Bíblia. Nessa discussão, os mesmos argumentos seriam usados por Jó e as mesmas acusações repetidas por seus amigos. O capítulo diz que Jó passou a falar e a primeira coisa que fez foi amaldiçoar o dia do seu nascimento. Que estranho, não? Esse seria o mesmo Jó que vimos nos dois capítulos anteriores? Mas, se recusando a reclamar de qualquer coisa contra Deus, seria o mesmo Jó? Duas vezes o Senhor falou que ele era um homem íntegro e justo na paz e na adversidade. O que o faria romper o silêncio para reclamar dessa forma? Acontece, amigos, que a reação de Jó foi compreensível diante de tudo o que ele estava enfrentando. Outros profetas e o próprio Jesus clamaram de angústia e pediram por alívio em momentos de dor. Por que com Jó seria diferente? Até então, pelo menos, ele não procurava saber o motivo de seu sofrimento e muito menos buscava entender as circunstâncias que o levaram até ali. Tudo o que ele fazia era olhar para a morte como uma solução desejável, um oásis de descanso no fim daquela situação desértica de sua vida. Em seu desabafo, ele diz que a noite em que nasceu trouxe a ilusão de que algo de bom estava acontecendo. Em vez de luz e música, essa noite deveria ser coberta de trevas e silêncio. Se fosse para sofrer tanto, Jó diz que preferia não ter nem nascido. Ele diz que seria melhor se tivesse perdido a vida ainda a bebê e não entendia por que não lhe era permitido descansar na sepultura, de preferência a sofrer as dores que agora o atingiam. Tudo isso nos mostra como a dor física e emocional pode inferir um servo de Deus e mesmo alguém tão forte como Jó. Este capítulo também nos ensina que não é pecado manifestar a Deus o quanto estamos sofrendo, embora seja preciso estar aberto à resposta divina, como Jó mostrou que estava quando Deus falou com ele posteriormente. Mais importante ainda, toda angústia deve ser depositada sobre aquele que entende a nossa dor e é o único que pode aliviar a nossa mente e trazer cura para o nosso corpo. Enquanto Jó buscava alívio, seus amigos se preparavam para responder. Como eles iriam reagir? Independentemente do que acontecesse, Deus não ficaria em silêncio o tempo todo. Ele apareceria no fim da história para dar o alívio que Jó precisava e não seria a morte, mas sim a sua presença. Nos momentos difíceis, o que nós precisamos não é desistir de viver ou nos isolar do mundo. O que precisamos é da certeza da presença de Deus. É por meio dessa fé que Ele nos restaura e nos dá forças para continuar. Que Deus maravilhoso! Ele está com você agora. Amém.